E estava eu com as minhas malas prontas já, quando alguém me manda assim, por que você não coloca as roupas em pé? Vai caber mais coisa. Como assim, gente? Óbvio que eu vou testar, como se eu não tivesse mais nada pra fazer. Virei tudo da mala e bora arrumar de novo. Como a minha mala é bem estreita, eu precisei dobrar a roupa mais vezes pra ela ficar bem fininha. E aí eu comecei a minha sessão de empilhamento. Nem precisa ficar apertando, só vai colocando uma roupa por cima da outra que ela vai assentando ali certinho. Confesso pra vocês que na última peça de roupa eu achei que ia cair tudo. Passei o elástico e continuei colocando mais coisas. Coloquei necessaire, coloquei sapato. E, gente, não é que dá certo, economiza bastante espaço. No início do vídeo vocês viram que tinha só um espacinho na lateral dela. E desse jeito aí consegui colocar tudo. E o bacana é que dessa forma você consegue ver todas as roupas direitinho.